No momento internacional em que o Japão dava o tom nos avanços tecnológicos, uma propaganda brasileira capciosa dizia que os japoneses de uma determinada marca de produtos eletrônicos eram melhores que os japoneses dos outros. Agora, numa brincadeira, sem nenhum desrespeito, afirma-se que a ausência de Iris na disputa pela prefeitura torna todos os candidatos japoneses, em resumo, se nivelam nas chances de sentar no trono da prefeitura. Tem um fundo de verdade, claro, mas é evidente que alguns entram na refrega com um apoio que faz diferença. Olho no olho, os marqueteiros estão animados com razão. Sem um franco favorito, o eleitor certamente estará mais aberto a prestar atenção nas propostas e o pleito terá uma pitada extra de emoção e produtividade. São muitas as razões. Uma delas é que o goianiense se delicia com uma boa disputa. Eu não devia dizer isso agora, mas digo, quem viver, verá.